A Copa do Mundo, uma competição que mexe com nossos nervos de 4 em 4 anos. Todo um sentimento quase cotidiano em anos de Copa. Ansiedade, emoção, vibração, jogadores realizando seus sonhos e você torcendo para a sua seleção. O mundo simplesmente para para a Copa. Jogos emblemáticos, estádios lotados, golaços nessa maior competição do planeta. Para quem joga, uma sensação única. E para a nossa seleção brasileira, a esperança de que finalmente o Hexa venha. Com um craque tão criticado e que com a taça na mão, cale a boca da imprensa. Para outros jogadores, a última dança. A última chance de conquistar a tão sonhada Copa do Mundo. Um astro português e um ET argentino. Os dois fazendo seu último mundial, seus últimos desfiles, dribles, gols. Messi em 2014 passou tão perto. E será que agora em 2022, chegará novamente em uma final? Isso, só o tempo nos dirá. O fim de uma era e o futuro a gente tem que olhar. Um craque francês que decidiu a última Copa com 18 anos, vem para 2022 muito mais fortalecido. A experiência é a bagagem de ter conquistado o Mundial logo na sua primeira Copa. Mbappé vem com a seleção francesa desfalcada, mas ainda assim é a atual campeã do mundo. Nessa competição, surpresas acontecem. O futebol coletivo pode sobressair a um futebol tão eletizado. Mas que essa Copa do Mundo do Catar será espetacular. União de sentimentos, mix de sensações, alegria, tristeza, emoção, vibração. Unindo culturas, religiões num só lugar, num só país. A Copa do Mundo faz isso. E ela é espetacular. Então, meu amigo, se prepare, que você irá ver a história acontecer. O fim de uma era, o início de um novo ciclo, a esperança de um hexa. Eu nem precisarei te contar. Você mesmo irá perceber. O que fazer, essa competição mexe com nossos nervos mesmo, de quatro em quatro anos. E ela se chama Copa do Mundo. E ela se chama Copa do Mundo.